Oh, meu Deus, essa aqui é forte demais, Eliane É forte, essa é pra lembrar, viu? Essa aqui é pra lembrar pra sempre Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Por isso estamos alegres Quando era só projeto Ninguém quis ficar perto E quem tava de longe Nem perto quis passar Não tinha mais recursos E o pior O que você guardou De uma hora pra outra Você lembra? A reserva acabou Mas eu estava lá te vendo Chorando Eu estava lá te vendo Clamando Eu vou te exaltar Mas nunca se esqueça Quem fez tudo fui eu Lembra? Quando eu abri o mar vermelho Pra você Lembra? Lembra? Quando aqueceram a fornalha Eu estava dentro Lembra? Que o teu adversário Perdiu tua cabeça E eu disse não Lembra? Quando eu caminhei no vale contigo Quando só tinha ossos Eu vi a tua luta A tua guerra Eu vi o teu esforço O tempo todo O tempo todo era eu Cuidando de você Não se esqueça Não se esqueça de lembrar De nunca me esquecer Quando era só projeto Ninguém quis ficar perto Mas eu estava lá te vendo Chorando Eu estava lá te vendo Clamando Eu vou te exaltar Mas nunca se esqueça Quem fez tudo fui eu Quem fez tudo fui eu Lembra? Quando eu abri o mar vermelho Pra você Lembra? Quando aqueceram a fornalha Eu estava dentro Lembra? Que o teu adversário Perdiu tua cabeça E eu disse não Não, 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 não Lembra? Quando eu caminhei Quando eu caminhei no vale contigo Quando só tinha ossos Eu vi a tua luta A tua guerra Eu vi o teu esforço O tempo todo era eu Cuidando de você Não se esqueça de lembrar De nunca me esquecer Não se esqueça de lembrar De nunca me esquecer Não se esqueça de lembrar De nunca me esquecer Não se esquecer Não se esqueça de lembrar Lembrar